Nós somos o maior campus universitário privado do Brasil. Há 70 anos, nossa história se mistura com a história da cidade. O tempo passou, mas nossos valores permanecem os mesmos. Fomos criados para servir e fazemos isso em todos os nossos cursos. Na faculdade de Direito, temos um núcleo de práticas jurídicas, que dá assistência gratuita a quem precisa. Cuidamos do bem-estar. E cuidamos da saúde. Nossos alunos aprendem desde o começo do curso a importância de um atendimento humanizado. Nossos laboratórios trazem a realidade hospitalar para dentro da sala de aula. Nosso compromisso é com o atendimento de excelência. Na enfermagem, fisioterapia, odontologia, biomedicina, nutrição, serviço social e veterinário. Nossas clínicas atendem mais de 4 mil pessoas por mês, com o atendimento humanizado. Estamos também onde você não imagina. Nossas pesquisas fazem parte do dia a dia das pessoas. Estamos no combustível que você utiliza no seu carro. Temos quatro cursos de mestrado e três de doutorado. Construímos também o futuro. Nossos futuros engenheiros aprendem, desde cedo, a importância de associar a teoria à prática. Temos nove cursos de engenharia, além da arquitetura. Projetamos alicerces, mas também sonhamos alto. Pensamos no fortalecimento do ensino e formamos profissionais que vão ensinar. Afinal, a educação está no nosso DNA. Formamos futuros professores, que vão cuidar. E a prática está sempre presente em todas as atividades. Educar também é comunicar. E isso, os nossos alunos aproveitam ao máximo. Uma universidade integrada, com tudo e com todos. Números, receitas, as tendências para o futuro, como passar a informação correta e como vender um produto. Levamos também o conhecimento para onde você estiver. Nossos cursos EAD unem a tradição da universidade com toda a sua estrutura. A agilidade do ensino à distância. Somos 38 cursos. Somos a maior universidade comunitária do Brasil. Somos a Univap, Universidade do Vário do Paraíba.